As pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que sabem como o jogo funciona, elas não criticam e elas não julgam. No máximo, elas ensinam. As pessoas que são medíocres e que são fúteis, essas sim criticam, essas sim querem te jogar pra baixo. Porque ela só consegue se sentir superior quando alguém tá abaixo dela. Quando ela fala, não, vou ter que jogar ele pra baixo pra eu me sentir pelo menos igual ou um pouco superior. O cara fala, pô, daqui a alguns anos eu tô ferrado, velho. Porque esse cara vai crescer. Porque é contra-intuitiva e o povo não gosta de mudança.